Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e galerinha, eu sou o Vidote, sejam bem-vindos Porque no vídeo de hoje tem a aventura garantida, pode ter certeza rapaziada É o seguinte, antes de começar essa aventura que tem muita coisa pra fazer aqui hoje Eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante Que é o cantinho dos inscritos, vamos adicionar mais um inscrito aqui, beleza? O adicionado de hoje, ele é o Vinicius Arthur, beleza? Esse é o nome do inscrito aqui do nosso cantinho dos inscritos de hoje rapaziada Então é o seguinte, caso vocês queiram participar, é só me seguir lá no Instagram e comentar na minha última foto Hashtag Turma do Vidote, inscrito no canal Vidote, inscrito no canal da Turma do Vidote Deixar o likezão no vídeo e ativar a sua notificação, pessoal É muito fácil isso tudo pra gente conseguir bater a nossa meta de 2 milhões de inscritos Isso mesmo, bora que bora que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, pessoal Então vamos lá, que o dia hoje tem muita coisa pra acontecer Ô Camatina Reverso, o que você tá fazendo aqui, filha? E aí Vidote, já tá pronto pro desafio? Que desafio? O desafio do futebol, os meninos já estão esperando a gente Ai meu Deus, quem que tá aí? O Pitaya e o Pinhate? Não, o Pinhate e o Veneno O Veneno vai ser do seu time e o Pinhate do meu O Veneno vai ser do meu time, então pelo menos ganha Ganha É, deu pra ver que você tá um pouco rápida, né? Camatina Reverso Eu? Jamais, eu vou andar aqui com você, olha só Tu da mesma velocidade do que sua moto É, só se for a mesma velocidade da moto, porque... Opa, rapaziada, beleza? Ó, já vou avisando que tem ladrona na parada Ela é do meu time, é do meu time? É, é do teu time Então pode roubar sim Ô Veneno Eu posso, né? Eu sou reversa, dá licença Ó, é o seguinte então, já coloca a bola no meio aí Coloca a bola no meio E é o seguinte É... Agora A gente vai, cada um, fazer a sua tática aí, beleza? Beleza Vamos lá, vamos lá Que cada um vai fazer a sua, tá? O Veneno A gente tá aqui Cuidado, Pinhate, você tem Que isso, Pinhate? Sai daqui, filho Quer escutar? Ah, quer escutar, filho Quer escutar? Tá, Pinhate, vai lá, voa lá por cima Tem, tem, tem É isso aí Vai lá, vai lá, reverso 2.0 É, eu sou do Paraguai Ah, o que eles tão fazendo? O que você tá fazendo? Não usa tudo, não Jogou leite da Uninói Fia da mãe Fia da mãe Fia da mãe Não usa tudo, não Dá um pouquinho aí Você tem mais aí? Eu tenho, tô O que será que eles tão fazendo? Ah, eles tão usando efeito Com certeza Eu tô preparado, vambora Vamos fazer o seguinte Quem usa melhor os efeitos, então? 1, 2, 3 E... Valendo! Vai, vem, vem pegar a bola Vai, Piat Vai, vem, vem pegar a bola Olha, partiu pra cima da marcação O Piat Ai, peguei Quero ver, vou pegar ela agora 1, 2, 3 Gol Ah, bonitão Pronto Agora é o segundo gol Vambora Ah, que bonitão Esses dois Vambora agora, Verano Vai pro contra-ataque retranco, moleque Vai embora Olha o outro louco lá Toca pra mim, Verano Toca pra mim Vai, Piat Eu Whambora Não, Whambora Eu me dei mentir não Ah, não Vai Calma, eu tenho a solução Calma, eu tenho a solução Ah, não Não Que que isso? Olha o que fizeram comigo, rapaziada Você é louco Pronto Tira, vai, Verano Agora é o gol Agora é o gol, Verano Pedala aí Vai, Vambora Vai, vai, vai! Vai, veneiro! Vai, veneiro! Vai, veneiro! Vai, piante! O que que é isso aqui? Ah, tão me roubando! Vai! Vai, veneiro! Dou veneno! Ah, meu Deus! Toma! Ah, não, veneiro! Não, eu tava sem refeito já! Ah, Veneano, pelo amor de Deus, Veneano, você é ruim de goleiro, hein? Ah, é difícil, cara. Vai, vai, vai. Agora, meu Deus do céu, esqueci a bola. Não dá, eu fico voando do nada. Do nada. Ah, na verdade, não vai ficar matando os outros, velho. Ué, você me coloca pra voar toda hora. Melhor que matar. Vai, Veneano, vai, Veneano. Toca pra mim, Veneano. Toca pra mim. Calma, calma, calma. Vai, Veneano. Vai, Veneano, pelo amor de Deus, Veneano. Do nada. Vai, Veneano, vai. Meu Deus. Agora, agora. Agora, agora, agora. Agora eu vou. Golaço, mulher. Que golaço. Ó, agora é o seguinte. Vamos fazer certo. E esse gol é pra valer pra ver quem vai ganhar, beleza? Beleza, eu tô chegando. Já veio no contato a retranca, então. Eita, maluco. Vem pro lado, vem pro outro. Olhe pra cá, olhe pra... Ah, não, velho. Vai, Veneano. Toca ele, Veneano. Boa, Veneano. Vai. Vai, Veneano. Uh, quase. Calma, 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 calma. Vou pra sim. Boa, garoto. Boa, garoto. Joguei na frente dos dois. Até marido. Ai, caraca. Quero ver eu chegar. Ué. Mas eu vou fazer uma boa risada. Ah, não. Todo ladrão, rapaziada. Todo ladrão. Vai, troca pra Veneano. Ele matou ele. Troca pra Veneano. Troca pra Veneano. Agora. Vai, golaço. Ele tá roubando. Ele matou ele duas vezes. É, ele é ladrão, ele é ladrão. Rapaziada, contra tudo e contra todos, ganhamos, Veneano. Dois a um no sofrimento. Foi dois a dois. Partiu praia. Partiu praia. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vamos ver quem chega lá na praia, rapaziada. Pra quê? Pra gente curtir agora lá na praia, depois desse futebolzinho, né? Tô cansado. Roubado. Roubado. Não, roubado, não. Roubado. É. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. É, roubado aí, não. Deixa eu dar TP de novo, né? Porque eu tô aqui na praia, né? Olha só, galera. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca joguei um futebol tão divertido. Eu nunca joguei um futebol tão difícil fazer gol. Não é que vai atacar, toma barraquil. Não é que vai atacar, começa a voar do nada. Foi da hora, foi da hora. Se vocês curtiram, comenta aí, rapaziadinha, pra gente fazer outros tipos de futebol engraçado. Desse jeito, beleza? E é o seguinte. O que a gente vai fazer na praia hoje, pessoal? Olha, eu tive uma ideia. Vidote, por favor, compareça até o castelo de areia. Ah. Tô dando lentidão, véi. Alguém tem areia aí? Tem areia aí, Pinhati? Eu tenho, tô. Calma. Aonde? No castelo de areia? É, no castelo de areia. Ixi, mas tem a Renata ali dentro. Não tem problema, não. Gente, vamos tentar afundar o Vidote dentro da areia no castelo. Quê? Ah, tá. Entra lá, Vidote. Tá um ferro na cabeça aí. Ô, ô, gamatina reversa. Eu consigo fazer mágica. Então vai, vai, vai. Que mágica. Que mágica, calma aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Ai, caraca, eu tô até com medo. Eu também tô com medo. Ué? Ai, vai, 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 vai. Ah, não, 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 não. Boa. Não, não, cara. Ele saiu. Uhul. Não, volta lá pra dentro. Solta aí. Se você parece, ele sai. Rapaziada. Oi. Eu tô vendo até a caverna que tem ali embaixo. Agora, por favor, dá licença aqui, pinhate e veneno, que eu preciso fazer uma coisa. Ai, o que que eu tô, o que tá acontecendo? Com a boca cheia de areia. É, bom você limpar essa boca, quer que eu limpo pra você? O que você tá fazendo, gamatina reversa? Vocês me enterraram na areia e ainda me prendeu dentro do castelo. Ainda bem que eu comprei maçã dourada pra sobreviver a esse dia aqui. Ah, maçã dourada pra jogar o jogo? Ah, não, mas ela não dá nada, ela só dá absorção. Ladrão, seu ladrãozinho. Ladrão é quem colocava os outros pra voar e tinha uma velocidade mil, né? Assim? É, colocava os outros pra voar e tinha uma velocidade mil. Mas tudo bem, pessoal. Ó, é o seguinte, sabe outra corrida que a gente pode fazer aqui? Qual? Corrida do jet ski. Boa, 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 vou de lanchinha. A hora, hein? Corrida do jet ski é da hora, demais. A corrida do jet ski... A corrida do jet ski não dá pra roubar, né? É, não dá pra roubar, mas a gente vai deixar essa corrida do jet ski pra fazer um próximo vídeo. Deixa os jet ski todos parados aí, porque a gente vai deixar pro próximo vídeo, rapaziada. É o seguinte, galerinha, se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o likezão que é muito importante, né, pessoal? Pra gente conseguir trazer mais vídeo aqui pra vocês. Se você estiver gostando dos vídeos, comenta aí. Se vocês querem que mude alguma coisa, comenta também. E tamo junto demais, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o likezão, é muito importante. Se inscreve no canal, se inscreve no canal do Gamatina, do Veneno, do Pinatina não tem, mas já já vai ter. Até o próximo vídeo, falou e tchau!